É tão bonito ver tantos sonhos tão diferentes Vivendo juntos aqui na escola e tão contentes Jovem felizes lá no ônibus Nariz no vidro olhando cantos Criando um mundo feito mágico Cantando a terra de carapólicos Juntos, um dia de nós parece muito mais que um dia Juntos, a tia pra nós é muito boa companhia Eu quero assim, crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós parece feito de alegria Juntos, qualquer situação é boa pra uma cantoria Eu quero assim, crianças sempre perto de mim Vamos vivendo as nossas vidas alegremente Ganha um segundo Pode ser grande e de repente Juntos, um dia de nós parece muito mais que um dia Juntos, a tia pra nós é muito boa companhia Juntos, um dia de nós parece muito mais que um dia Eu quero assim, crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós parece feito de alegria Juntos, qualquer situação é boa pra uma cantoria E eu quero assim, crianças sempre perto de mim Segunda-feira é como sábado E o nosso mundo é mesmo mágico Juntos, um dia de nós parece muito mais que um dia Juntos, a tia pra nós é muito boa companhia Eu quero assim, crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós parece feito de alegria Juntos, qualquer situação é boa pra uma cantoria Juntos, qualquer situação é boa pra uma cantoria Eu quero assim, crianças sempre perto de mim Juntos, um dia entre nós parece muito mais que um dia